Não sei se tem o Imer Lutz, não sei o que lá, fez o grupo, nunca mais vim falar. Não, teve um legião ali. Posso iniciar? Então vamos lá então. 3, 2, 1. Olá, TV Campos, entrevista no ar. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro edição do ciclo de estudos sobre história e culturas afro-brasileiras, que é promovido pelo CITISME, o Colégio Técnico Industrial Santa Maria, e também, na carona, falar sobre a 24ª semana da consciência negra Santa Maria. E para conversar sobre esse assunto, estão aqui comigo Heloes Guimarães, representante da SUF, nosso sindicato, e o professor Cláudio Nascimento, do CITISME. Bom, o terceiro ciclo de estudos, o CITISME, não é, Claudinho, o que é que leva o CITISME, com o qual desculpe chamar de Claudinho, porque nós somos amigos delogadados, mas o que é que leva o CITISME a discutir esse ciclo sobre histórias e culturas afro-brasileiras? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Geralão. Um prazer estar novamente com a comunidade santamariense e universitária. Mas, enfim, o Colégio Técnico Industrial, já de longa data, também vem realizando esses ciclos, como uma maneira de introjetar e de debater, conversar com a comunidade a respeito das nossas origens. Então, para isso, nós normalmente temos realizado durante o ano, e em todos esses últimos anos aí, a gente debateu tanto a cultura indígena, como a cultura a nossa, aqui santamariense, ou ítalo-germânica, que também tem um pouco dessa cultura dentro de Santa Maria, e, principalmente, também a questão da consciência negra, da necessidade de nós colocarmos, não só dentro do currículo, formalmente, mas sim dentro de uma discussão, um debate mais amplo, fazendo com que os nossos alunos, a nossa comunidade, tenha consciência da realidade, da formação, da história e da cultura brasileira, de como essa cultura se formou. É verdade. Bom, o Luiz Guimarães está aqui comigo e eu lembro o incidente que o Luiz sofreu na carne já, isso, né, Luiz? Ah, é verdade. Foi notícia no Estado inteiro, o incidente que aconteceu contigo, quer dizer, a consciência ainda é precisa ser discutida, na tua opinião. É, Jair Alanda, é uma satisfação estar aqui contigo, com o Claudinho, que a gente tem se encontrado aí na militância, nas movimentos sociais, eu acho que é uma grande satisfação, né, saber que o Colégio Técnico Industrial, acho que esse é o papel social, né, das entidades que compõem a nossa Universidade Federal de Santa Maria, há pouco tempo estávamos na Feira do Cooperativismo, né, discutindo a educação para o mundo do trabalho, né, então é uma satisfação encontrar um militante social aqui, né, nessa Semana da Consciência Negra, né, que teve abertura ontem no loteamento Cipriano da Rocha, que é um bairro da periferia, e esse ano as entidades que estão, são 18 entidades que estão construindo a Semana da Consciência Negra, a SUFISM é uma delas, e é uma semana totalmente descentralizada, né, então o CITISM vai ser anfitrião, né, no sábado agora nesse ciclo de debates, a SUFISM vai fazer uma atividade no domingo com várias oficinas de culinária, batizado de capoeira, oficina de tranças, né, e ao meio-dia terá uma confraternização com a culinária típica, né, da afrodescendente, afro-brasileira, que é a feijoada, né, então quer dizer que nós, a Semana da Consciência Negra, além dela aprofundar o debate, né, nós vamos ter atividades lúdicas exatamente com esse papel de convencer as pessoas, né, daquela reparação necessária, eu acho que é dessa dívida, né, que a humanidade tem com a comunidade negra. Você foi metido, né, estudante de comunicação, com a nossa turma de comunicação, nós havíamos discutido essa questão da discriminação racial, montamos uma peça, um grupo de estudantes, e era a respeito de um sujeito que amava, um branco, uma negra, e apresentamos até o 13 de maio, hoje, na época, era clube 13 de maio, né, hoje é... Museu 13 de maio. Museu 13 de maio, né, como é que foi essa mudança, hein, tipo, porque o clube era bastante importante em Santa Maria, e hoje é o foco de resistência e de discussão. É, é um patrimônio tombado, né, o Museu 13 de maio foi um dos clubes mais importantes, né, da sociedade santamariense, né, inclusive, na programação vai ter o encontro dos sócios lá, do 13 de maio, das rainhas do 13 de maio, né, o carnaval era maravilhoso. Era maravilhoso, eu fui lá. Era um clube que tinha uma referência muito grande, né, que ao longo do tempo foi se perdendo, essa história, né, então, hoje, o Museu 13 de maio, ele se presta exatamente para resgatar toda essa história, não só a questão do clube, sim, mas com toda a questão da cultura. O carnaval era animadíssimo lá no 13 de maio. Eu fui lá no 13 de maio, fui lá no 13 de maio também. O meu aniversário deu um ano. Por que você fala muito no 13 de maio? Foi lá no 13 de maio. O clube não familiar, né, que hoje também... Era porque, por exemplo, o 13 de maio era o meio da elite. Era considerado a elite. O não familiar era o mais popular, o mais povão. Sempre teve esse equilíbrio, né. Eu tinha uma carnavalesca genial lá, no nome dela, percebia a gente super bem sempre lá no União Familiar, era carnavalesca, eu me lembro disso, né. E os clubes eram animadíssimos, tinha um carnaval maravilhoso. 21 de abril, a Associação dos Ferroviários, lá o Clube Atiradores Esportivos e eu acho que o que se manteve ainda nessa época aí todo o Santamarens. E o museu, como é que funciona hoje? Como é que está o Museu 13 de maio? O Museu 13 de maio, ele hoje tem um papel, tem uma associação, tem uma direção que trata, né, da questão da cultura, da museologia, né, é um papel muito importante, é uma referência nacional, né, o Museu 13 de maio, né, inclusive vai ter o encontro dos museus aqui em Santa Maria na Semana da Consciência Negra. É bem importante as pessoas conhecerem, né, o Museu 13 de maio fica lá na Silva Jardim com o Valandro, do lado do Cícero Barreto, né, a Giane Escomar, né, que dirige o Museu 13 de maio, né, o presidente da Associação, o Marinho, também militante do movimento negro, né, então presta um papel muito importante. Tudo de boa. E o citismo agora vai ter vagas também, né, Claudinho, para negros e indígenas? É, na realidade... Nas cotas? Sim, sim, sim. Agora, nesse edital que se encerrou dias atrás aí, né, já entramos, né, com essa sob a ótica dessa nova legislação aprovada recentemente, final de agosto, final de setembro, e dentro da mesma política da Universidade Federal de Santa Maria, né, e também, claro, já temos a de longa data, já é o quinto, sexto, sexta oferta da turma de educação de jovens e adultos, programa do PROEJA, né, de profissionalização de jovens e adultos, também se encerrou na sexta-feira passada, né, as inscrições a essa, um novo ingresso para 2013, que também não deixa de ser uma política, né, ela é compensatória, mas ela é importante no momento que ela resgata, né, tanto o jovem como o adulto para dentro da escola, naquele período, digamos assim, não regular ou não formal, né, Jair Alain. E no sábado, mais especificamente, com relação ao ciclo, né, o nosso terceiro ciclo, nós teremos aí, depois da abertura, uma palestra, e também a apresentação do grupo de capoeira, né, do berimbau, com o mestre militar, quer dizer, teremos algumas atividades bem interessantes e que fazem com que os nossos alunos e a comunidade possam, né, debater, discutir, conversar, conhecer a realidade, as realidades, porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né, então. Quer dizer, que ciclo de vocês não constitui apenas daquela coisa chata que a sua palestra, quer dizer, que tem coisa a mais, né, vai ter interação no meio. Nós sempre, inclusive, no ciclo do índio, né, do indígena, esse ano, em abril, nós tivemos novamente a presença de um grupo lá de Santo Anjo, das missões ali, naquela região, que traz o vídeo deles mesmo, né, realizado por eles mesmo, pelo cacique, com a comunidade, muito interessante também foi o ciclo. Eu já acompanho esse ciclo há três anos que eu tenho, né, estado presente sempre, casualmente, no sábado, né, porque a gente tem que se dividir, né, Jarela, frente às ações que nós temos de docência, de, da parte de direção, né, de gestão, muitas vezes está o Rodrigo, estou eu, um de nós sempre presente, né, acompanhando. Eloísio, eu sei que tu tem uma profunda consciência, né, como é que tu viu hoje, por exemplo, a presença do negro no Brasil, né, o Joaquim Barbosa hoje é grande referência, tem cara que é candidatário a presidente do Brasil, é que a história toda, porque a história maravilhosa dele, né, mas não só ele, mas outras pessoas também, como é que tu vê hoje, né, essa questão do negro no Brasil hoje, a colocação no, no, dentro da sociedade brasileira, essa aceitação, isso, essa é consequência da política da inclusão, ou é a força do movimento mesmo? É, a força do movimento, ela é muito grande, né. Tem vários movimentos no Brasil, né. O movimento, o movimento negro, ele tem várias matizes, poderia dizer assim, né, mas é uma luta que esse ano foi contemplada, né, nessa questão que eu acho que vai ser debatida até em questão no cetismo, né, da questão das cotas, né, o decreto que regulamentou as cotas, 50%, né, para a escola pública, né, nas universidades e nas escolas técnicas, né, institutos federais, e dentro desse 50% estão incluídos, né, que no IBGE é pretos e pardos e indígenas, né. Aqui na universidade, a universidade já está atendendo 34%, né, e as escolas e fetes têm até 2016 para se adequar nessa política da legislação contemplada. Então, isso aí é uma força do movimento negro organizado. E a Semana da Consciência Negra, essa questão da inclusão do negro, ainda, Jair, a gente sabe, assim, né, o senso comum, muitas vezes, diz que não há essa discriminação, que não há um preconceito étnico, racial, mas a gente sabe que essa realidade, ela não acontece. Então, eu acho que a Semana da Consciência Negra e todos esses eventos que vão acontecer, como o do cetismo, na SUF, o que aconteceu antes Cipriano da Rocha, ontem no debate muito bom lá no auditório do CSSH, às 15 horas, e hoje tem a beleza do ébano lá no Museu 3D Mai, às 20 horas, né, aí o pessoal fica pensando assim, mas por que a beleza do negro, a exploração da beleza da mulher, essas questões, mas exatamente para mostrar, recuperar a autoestima, né, das mulheres negras, né, então não é uma questão, assim, vaidosa, simplesmente. O Black's Beautiful, é melhor. É, exatamente, né, então, ainda a gente sabe, assim, que negras e negros não ocupam os postos de igualdade junto com brancos e outras etnias no mercado de trabalho, a gente sai por aí e vai verificar quem é que está na limpeza, lá no almoxarifado, então não existe essa igualdade ainda. A gente não quer fazer de maneira abrupta, mas simplesmente ainda convencendo, e eu acho que a palavra forte para isso, e que o movimento trabalha exatamente com a reparação, né, e as políticas afirmativas são para isso, elas querem recuperar, né, incluir, e elas não vão ser permanentes, elas vão ser reparatórias até o momento que haja essa igualdade. É um sonho, é uma utopia, eu acho que está acontecendo, que bom que no Brasil está acontecendo isso, mas ainda precisa, em maior idade, o Brasil é um país negro. Nós descendemos de mama áfrica, né, Jair? É verdade. Aqui na mesa, somos todos descendentes. Eu sou descendente de Cafuzos. Exato. Eu tenho índios e negros no meu sangue. E hoje a dificuldade das pessoas se autodeclararem, se auto, né, assumirem a sua descendência, né, e principalmente na região sul, né, que nós temos ainda uma colonização diferenciada, e o Brasil como um todo, né, muitas vezes as pessoas não se dão conta da abrangência, né, da negritude ao longo do Brasil, da questão da importância, né, da força que nós temos no Nordeste, no Norte, quer dizer, dessa miscigenação de raças, né. E isso é muito, muito importante, né, Luiz? É verdade. Mas o negro no Rio do Sul tem uma história bonita, tem uma história farropia, nós tivemos mesmo, exércitos negros, que o canabarro idiota mandou tirar as armas depois. Tirar as armas, exato. É uma estupidez. É que na abolição, aqui no Rio Grande do Sul... O terro de reis da região de Etapes ali, a maioria dos negros, o bambaquererê, tudo isso é uma cultura negra, uma história bonita também. Os lancelhos negros. Pelotas também tem um alcanismo negro lá. Aqui, os indígenas negros, aqui, deram uma história muito grande, aqui na região central, né, do nosso país, e eles conseguiram resgatar exatamente como eles viviam na África, né, essa questão, inclusive, que ela já tinha uma iniciativa de classe lá, então eles foram arrancados lá do continente africano, numa questão comercial, que os colonizadores tentaram, e o que aconteceu? O Rio Grande do Sul é diferente também um pouco do resto do Brasil, que eles já tinham muitos libertos, né, tinha muitos libertos, e o problema todo era a inclusão comercial. Como incluir os libertos e até os recentemente libertos nesse mercado. E aí, o que aconteceu? E logo em seguida veio a imigração alemã, italiana, que até fez uma crítica, ajudou a fazer a crítica para que acontecesse a abolição. Você já anota alguma influência da Lei das Cotas, né? Olha, nós temos muitos estudantes cotistas. É, é, essa reserva de vagas, e é interessante, para nós, né, Jair, como escola pública, o Colégio Técnico Industrial sempre aderiu, até antes mesmo de certo tipo de política, né, a gente sempre esteve muito presente nessa questão da sociedade e da inclusão. Então, nós já tínhamos um percentual bastante acentuado, né, de alunos oriundos da escola pública, e principalmente à noite também, que é aquela questão, muitas vezes, a pessoa conseguir adentrar no mundo do trabalho através do estudo, e para isso ele vai, né, muitas vezes ele vai trabalhar durante o dia e estudar à noite. Eu mesmo sou oriundo aqui da universidade, trabalhando como servidor técnico-administrativo, trabalhando e estudando, assim que eu fiz a minha, né, minha vida está toda vinculada à federal, né. E isso, muitas vezes a gente coloca como exemplo para os alunos, né, vários, são vários exemplos dentro da própria universidade. Então, tá o ciclo, então, quem participa, quem pode participar, que horas começa, o Paulo Paim vem mesmo ou resta uma semana? Nós tivemos uma notícia na segunda-feira, nós recebemos um e-mail, um telefonema, um e-mail dizendo que o senador tinha um compromisso, tinha outro compromisso, e então ele declinou do nosso convite agora, mas, de qualquer forma, ele estará representado pela senhora Ivonete Carvalho, né, que atuou como secretária de políticas públicas na Paração e Cidadania em Brasília, como assessora dele, e também nós teremos todo um, na página ali, podemos dar uma olhada, é bom que o pessoal acesse lá a página da universidade, a página do CETISME, onde está toda a programação, né, com os palestrantes, com a questão da apresentação do grupo de capoeira, enfim, pela parte da manhã nós estaremos lá, Luiz, estendemos o convite a todos os nossos colegas, né, a comunidade santamarese, para que façamos mais um, né, um ciclo aí de debates. Eu vou falar a respeito da Ivonete Carvalho, eu conheço ela, ela foi presidente do Conselho Político do Senador Paim, do qual eu fiz parte, né, representando os trabalhadores, pela Central Único dos Trabalhadores, então a Ivonete Carvalho tem todo um trabalho, é pena que não é o senador, mas ele não vai, né, deixar de ele estar presente até pelo seu trabalho, né. Paulo Paim gosta muito de Santa Maria, então ela vem aqui, é bem recebido, tem uma boa votação aqui. A questão, acho que só um pouquinho, não sei se nós temos tempo, assim, da política adequada, nós conseguimos avançar na questão da inclusão, acho que o próximo passo agora é a permanência desses estudantes nas instituições, né. Então, vamos conseguir, vamos conseguir. Nesse aspecto, nós, dentro da, principalmente do Proeja, nós temos uma assessoria pedagógica que se mantém permanentemente linkada ao grupo de estudos de alunos, individualmente e no contexto dos sujeitos, né, com eles como um todo e individualmente se faz esse trabalho. E isso que garantiu que a gente tivesse uma das menores evasões no país aí há dois, três anos atrás, né, dentro do Proeja, né, na parte da eletromecânica, curso técnico e eletromecânica. Isso é importante, são ações, né, são pontuais, mas que vão se somando. Que vão afirmar também. Claro, exatamente. E vão chegando lá, tá, cara? Agradecer a presença de vocês, sucesso nos eventos, tanto no ciclo como na semana. E aí o TV Campos Entrevista fica por aqui, voltamos na outra oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até lá. Então tá, gente, tem que ficar um pouquinho agora aí para o recado. Passar os recados lá para os créditos que aparecem na mapa, não saem de crédito. Olha, tigrança, a cultura negra.